Não posso tocar trompete Não Max Ô Max Posso tocar? O que é que ele tá pegando? Não pode tocar, Max? Ô, já deu, né? Não posso mais tocar, então Max, eu falo com você Não posso tocar, então Não? O que que acontece? Não pode tocar? Não? Não pode? Só um pouquinho Vou tocar um pouquinho, tá bom? Tá de brincadeira comigo, né? Pode tocar um pouquinho? Ah, você tá me zoando Vou botar você pra fora, hein? Ouviu, né? Vou soprar, hein? Já deu, né? Hein? Palhaçada, hein? Não posso estudar, então Mais um pouquinho Ah, não acredito Max? Já deu, hein? Vai pra lá, então Vai embora Vai embora Não quer deixar tocar Vai embora Tchau Pode ir Vai embora Vai embora Max? Vem cá, Max Pronto Pronto, parei Tá bom? Dá um beijinho aqui Dá um beijinho Dá um beijinho Mais um beijinho Mais um beijinho Mais um beijinho Dá um beijinho aqui Um beijinho Hum... Pô... Pô... Pera aí, tá? Pera aí, senta aí Senta aí Isso, mostra pra você Deita agora Deita, deita, deita Pra mostrar pra você educar Deita Deita aí, rapaz Vamos Deita logo Aí Ah, só ajeitou a bunda É pra deitar, rapaz Deita aí Pronto, já parei de tocar Muito bonzinho você Você é muito bonitinho Garma, me dando papai Isso Bonitão, né? É isso aí, Max É isso aí